Fala galera, estamos começando mais um episódio. Já perdemos as contas né, Júlio? De quantos episódios? É, eu não lembro mais qual é o número, mas estamos indo aí. Devagarzinho e com força sempre. Rapaziada, hoje a gente tem um parceiro mega especial que está com a gente aqui. Pra você que curte futebol e curte a área de esportes aí. O esporte do momento. O esporte do momento, não só na Baixada Santista, mas acredito que no Brasil hoje tem ganhado outra proporção. Está com a gente nosso parceiro, faz a zona ajudar. Eu deixo que eu apresento a fera. Hoje está com a gente aqui o Fábio, do Topra Game. E aí Fábio, tudo bem? Fala galera, beleza? Queria agradecer aí o convite, né? Poder estar aqui falando um pouco sobre o futebol, que é um esporte que mudou a minha vida. E muda a vida de muita gente frequentemente, né? Através do esporte a gente consegue mudar a vida das pessoas, tirar do sofá, tirar da depressão. Ou tirar assim, dar uma oportunidade de vida, né? Ser um atleta. Então, estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre o futebol e para mim é muito gratificante. Queria só falar do nosso parceiro, né? Hoje a gente tem novidade, além de trazer um grande fera aqui do esporte, do futebol e na Praia Grande. A gente tem uma novidade muito boa também para você que está assistindo. A partir de hoje, dessa data oficial, a gente tem um novo parceiro oficial do Infamecast, que é a pizzaria Empório. Gente, quer dizer, Empório é a pizzaria, Empório é a pizza, já rei três vezes, mas tá bom. A Empório é uma das melhores pizzas aqui da cidade. Vai ser parceiro oficial do Infamecast, vai estar junto com a gente. Então... Lembrando que tem cupom, hein? É, tem cupom. Tem cupom 10%, só falar que você viu aqui no Infamecast. Aproveita, segue no Insta também, segue o pessoal lá no Insta. Eles estão no Facebook também. E se você quiser aproveitar o nosso cupom, é só falar nosso nome lá, Infamecast, que você tem 10% de desconto. É isso. Corre e garante sua pizza aí, irmão. Fabio, meu parceiro, o que que diz, meu mano? Você já falou um pouquinho aí que ganhou espaço, que muda a vida de muita gente, mas como é que você começou nisso, mano? Da onde surgiu? É, legal. Cara, eu, como muita gente, né? Comecei no futebol, desde pivete, meus pais me incentivando. Graças ao futebol, eu tive a oportunidade de fazer escola particular durante a minha vida inteira. E nisso... Você chegou a... Fui pra faculdade e... Jogou algum time de base? Ah, sim. De base, sim, né? Mas foi assim, eu joguei dos meus 8 até os meus 18, né? Aí foi quando eu cheguei e falei, não, não é isso que eu quero pra mim. Eu passei já pelo Jabaquara, São Vicente, Portuguesa Santista, tudo na categoria de base. Mas eu vi que não... Eu tenho 27 anos. Tenho 27 anos. Você chegou perto do Neymar, então, no Jabaquara? É, dois aninhos, dois aninhos depois ali. Eu sou 9'4, né? O Neymar é 9'2, então... Mas assim, foi uma... Pra mim foi um aprendizado muito grande, né? O futebol, eu sou muito grato, mas... Eu cheguei... Chegou numa hora que eu falei, eu vou estudar, né? Que aí eu queria... Decidi, né? Decidi estudar. E na época em si, eu fui estudar e eu falei, pô, o que eu vou fazer da vida, né? Só joguei bola a vida toda, ficar naquela incógnita. Aí eu tinha alguns amigos que faziam engenharia civil no Unisanta e tava o boom da construção, na época, em 2012. E aí a gente... Vou tentar. Aí entrei na faculdade de engenharia civil, fiz um ano, mas também vi que não era isso que eu queria pra mim, né? Aí, na época, a faculdade de educação física ainda era muito criticada, não tinha... Ah, não... É vagabundo, é amarelinha, tal, tal, tal. Aí eu falei, não, mas eu vou seguir o que eu gosto. E no ano que eu entrei na faculdade, pra hoje, o boom da educação física, mudando a vida das pessoas, tirando doenças. Acho que até hoje a gente vive esse boom, né? É. A gente viu, a gente teve até com os parceiros aqui do Botos 15 também. Sim, sim. É o número de crossfit. Eu estudei com um deles, o Rinaldo, eu cheguei a ver, a gente chegou a sair da mesma sala na faculdade. Então a gente... A gente tremeu, cara. Foi chato. Ficou encheado mesmo. Então a gente estudou junto, pô, foi bacana demais, a galera que a gente... Nossa turma ali, muito boa. Professores da faculdade hoje em dia saiu da nossa turma e aí foi onde eu consegui mesmo, né? Falei, não, é isso que eu quero e graças a Deus foi no boom, né? Do crossfit, agora do futebol e que o esporte tá revolucionando. Como foi essa migração pro futebol? Você terminou a migração física? Você já foi direto pro futebol? Não, então... Como que são as coisas, né? Em 2011 eu competia pela escola Bolsa de Estudo, né? E a gente era obrigado a fazer um outro esporte além do futebol. E aí pelo meu tamanho e tal, a gente, pô, vou pro vôlei de praia. Aí me levaram pro vôlei de praia porque a gente precisava de ponto pra escola e tal. Beleza. Aí, na nossa etapa, tava tendo uma etapa de futebol e lá e eu nunca tinha visto, nunca tinha visto em lugar nenhum. Nem Sport TV, nem Romário, igual uma galera já tinha visto. Falei, caraca. Você não olhava aquele futebol e das estrelas. Das estrelas, na Sport TV, na Globo. Mas eu nem isso, cara, nem isso eu chegava a ter visto. Pô, falei, caraca, é um negócio difícil, né? E aí a gente ia treinar o vôlei e a galera era do futebol. Aí depois que acabava o treino de vôlei, a gente pegava a bola de futebol e começamos a brincar, entre a gente mesmo, a galera que era bolsista da escola, né? E aí na faculdade de engenharia, eu conheci um parceiro meu, um compadre meu, fui padrinho de casamento dele, meu irmão mesmo, que ele jogava, já praticava futebol lá na Praia Grande. E aí eu comecei a comentar com ele e tal, ele falou, não, vamos lá, eu vou te levar pra jogar com a gente. Mas naquela época era uma parada totalmente diferente do que é hoje, né? Era uma rede, você tinha que esperar muito pra poder jogar, a galera que praticava não gostava da galera nova, tipo assim, não, sai daqui, vai procurar o teu rumo, é. Então, mas foi isso, cara. Então eu acho que a engenharia me trouxe essa amizade que mudou a minha vida e me apresentou o esporte desde 2012, 2013 eu pratico aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou que a galera jogava, já e tudo mais, tem muita diferença, mano, do futebol informal pro futebol padronizado mesmo, com reggae e tal, valendo? Cara, eu acho que assim, hoje existem várias categorias, né, do futebol, desde o iniciante ou aprendiz que estão criando agora, até o profissional. Então assim, a galera hoje em dia tem um acesso muito fácil, né, que eu falo com meus alunos, eu falo assim, cara, na minha época eu tinha que ficar esperando mesmo, não tinha boi e hoje a gente lá no meu CT mesmo, a gente tem quatro redes, temos 30 bolas, temos aulas, 11 aulas por semana lá pra pessoa fazer, então a gente não tinha essa abertura. Então acho que hoje em dia quem começa a praticar tem um, já sabe as regras, já tem quem se espelhar dentro da própria cidade. Antigamente você vê, a gente via, pô, Sport TV, Romário, pô, eram umas influências muito grandes, muito distantes. Hoje em dia tem, igual o Dedé, a gente tava comentando, né, um parceiro meu também, que vocês conhecem, tá lá em São Paulo, na estação, um lugar também que, pô, os profissionais estão rodando lá direto, então assim, é muito próximo você poder, então acho que assim, mesmo sendo amador ou iniciante, você já começa a praticar no caminho certo, né, vamos dizer assim. Na base. com a base certa, questão de regra, de ter uma bola própria, de ter uma rede na altura certa, porque já existem pessoas por trás hoje que podem te facilitar isso. A gente tava falando do boom, além de pré-grande que começou, como você falou, jogando informal, aí foi crescendo, São Paulo também tá vivendo um momento bem diferente, né, mano? Bem diferente. Eu acho que você piscou, você tem hoje duas, três quadras novas, que assim, dois, três seteiros, bombando, tem a replay, tem a estação que você citou. Sim, eu acho que assim, as três maiores lá de São Paulo, realmente, a replay, o estação e o calçadão, né, devido ao Belo, que é o Pelé do futebol, então assim, mas eu tenho também como falar um pouco sobre Goiânia, que eu tenho um primo meu que mora lá, e lá era a capital do futebol aí pra mim, ou é até hoje, mais do que o Rio até, porque tem 380 quadras, imagina, numa cidade, 380 quadras, nomes, em cada quadra tem 8, 6, 4, 4, imagina, então as CTs, né, então assim, realmente, é uma parada que tá crescendo muito e estão se espelhando lá, né, estão trazendo pra São Paulo, os grandes empresários estão investindo, porque a gente, falando do estação mesmo, a gente, não sei se vocês já viram ou tiveram oportunidade lá, cara, é entretenimento, não é só futebol aí, pô, os caras trazem jeito moleque, traz com show de pagode fera, então assim, realmente o futebol aí virou uma estrutura, assim, bacana, né, e a gente aqui da praia, a gente tenta se espelhar neles mesmo, em questão assim, a nossa estrutura lá, falando do topra game, a nossa estrutura lá é na praia, mas hoje, é menor, sim, mas assim, lá na praia grande mesmo, eles formaram os quiosques, né, deram um bom legal também, o nosso lá tá pra inaugurar agora em novembro, então a nossa estrutura também tá começando a melhorar, existem, né, não, existe um quiosque na nossa, onde vai ser, onde é a nossa rede vai ter um quiosque, então que, na hora da praia, da praia grande eram cento e tantos quiosques, agora são só quatorze, então diminuiu bastante, mas a qualidade são mega quiosques, então assim, vai ser bom pra gente também, porque vamos poder também ter o nosso pagode, ter a nossa estrutura, então acho que a praia grande vem crescendo não só no esporte, mas também no lazer das pessoas. Falando sobre isso, sobre, a gente falou sobre esse boom de São Paulo, mas como foi quando chegou aqui na Baixada, ou especificamente na praia grande? Sim, cara, foi o seguinte, eu pratico futebol já há dez anos, né, vai fazer dez anos agora, no comecinho do ano, então, pra mim, eu tinha, nunca imaginei que eu ia ser um professor de futebol, eu fazia educação física, mas não sabia se eu ia exercer, o que eu ia fazer da minha vida, e tava ali, e na pandemia fechou tudo, e aí a galera ficou sem trabalhar, nem trabalhar pro dia, depois, enfim, até a praia fechou, mas os meus amigos começaram a falar, Fábio, começa a ensinar a gente, porque eles não tinham tempo pra isso, aí eu falei, ah, bora, tem umas quatro bolas aqui, vamos embora, vamos embora, e aí a gente começou com isso, deu o boom da pandemia, pudemos voltar, né, a usar a praia, a galera do calçadão começou a procurar a gente, e aí já existia a marca Topra Game, que era uma marca que a gente só fazia campeonatos esporádicos, pô, eu falei assim, vou fazer um campeonato, preciso de um nome, preciso de um nome, e aí a gente, eu e uns amigos meus criamos essa marca, e aí a partir dessa marca a gente falou, pô, preciso de um nome pra começar a dar aula, aí falei com eles, posso usar a marca, porque a marca não era só minha, não, bora, vamos embora, aí a gente foi, começou a fazer uniforme, marcamos aula, e começamos com uma turma, isso foi em outubro de 2020 agora, né, e aí hoje, a gente já completou um ano, e aí a gente tem, é, começou com uma turma, hoje a gente tá com onze turmas, cento e oitenta alunos, e tamo aí seguindo pra, pra poder levar o futebol e a, ao patamar que merece. E cara, como é que foi essa formalização, é, hoje é você sozinho no Topra Games, você falou que tem mais pessoas, como é que foi isso, quantas pessoas tão com você hoje? Sim, cara, a gente, hoje eu fiz até uma postagem sobre isso, né, sobre o aniversário de um ano, recente, a gente começou com uma turma e dois professores, né, a nossa turma tinha dez alunos, hoje a gente tem, só de professor a gente tem doze, temos onze turmas coletivas, seis turmas personal, então assim, realmente hoje eu vivo pro futebol, né, era só um hobby meu, larguei tudo que eu fazia pra poder me especificar, estudar, contratar pessoas capacitadas pra isso, então assim, a gente tem, a gente é o único CT lá da Praia Grande que tem professor de educação física formado, e a gente tem cinco, são cinco professores formados, então cada treino sempre tem um professor de educação física formado, e além disso tem os monitores, instrutores, as pessoas que tão lá, que não são, mas que são capacitados pra poder tá auxiliando isso aí, então, acho que isso foi o crescimento, né, se eu quisesse andar sozinho, talvez eu não alcançaria nem um terço dessas pessoas que a gente conseguiu alcançar, mas o meu propósito não era esse, era evoluir, então assim, eu contratei, a gente fechou, contratou pessoas, professores, pessoas do ramo que praticam futebol há vinte anos, bem mais tempo que eu, e eu pude ter essa oportunidade, então eu quis que o projeto crescesse, então graças a todas essas pessoas, fora os patrocinadores, a galera que ajuda a gente, a gente tá conseguindo atingir esse um ano com essa marca boa. Mano, a gente já teve, vocês já tiveram algum problema com a situação de utilizar a praia, aqui em São Vicente Grande, eu pergunto vocês que já vão lembrar, a gente teve um problema muito grande com o lance do pessoal questionar o uso do espaço, e aí o município acabou embaçando com isso, hoje eu acho que não tem, se eu não me engano é após as cinco, tem alguns horários específicos. Como que é lá hoje na Praia Grande, quais os horários de funcionamento de vocês? Sim, cara, lá na praia ela é, acho que, o dobro, né? Cuidado que tu vai falar, isso aí você quer dizer, né? Acho que é o dobro, né, da faixa de areia, então realmente a gente fica bem próximo ao calçadão ali e não chega a atrapalhar banhistas. A questão que a gente tem às vezes é a questão de alguém, tipo, tá com uma bola de vôlei, por exemplo, com a sua família, e as redes são nossas, os maços são nossos, e aí a gente tem que tentar trocar uma ideia numa boa, né, porque realmente não existe uma lei pra isso, uma regularização nossa, de utilização, tipo assim, ah, é meu, eu tenho, só eu posso usar. E nem é isso que a gente quer, a gente sempre que, quando não tá usando a rede pra treino ou pra jogar, a galera do vôlei se diverte, brinca, só não estragar a rede nem nada, com respeito a galera sempre brinca, a gente acha que o esporte tem que tá lá, independente qual seja. Então, assim, os únicos problemas às vezes que a gente tem é isso, pô, mas a pré-pública, né, a gente fala, pô, mas a rede é nossa, tá aqui, tá escrito lá futebol e tô pra game e tal, a gente tenta... Agora vocês têm quantas quadras, quatro redes? É, são quatro redes, né, a gente tem três redes assim em seguida e uma um pouco mais afastada, geralmente a gente deixa essa afastada pra campeonato e pra o pessoal mesmo do vôlei ou galera de fora e aquelas três a gente usa pra quadra, pra jogar e pra dar treino mesmo. Então, a gente tem quatro redes hoje lá, quem quiser é só chegar, jogar, tirando o horário dos treinos, o uso é gratuito. E o município hoje dá alguma ajuda pra vocês? Não, cara, a gente, graças a Deus, não precisamos, sabe? A gente anda com as nossas próprias pernas, claro que os nossos patrocinadores sim, porque eles, eu acho que é assim, pra pessoa que quer inserir no esporte, eu acho que o campeonato é muito importante. Então, pô, a gente tem esse calendário anual de seis etapas, a cada dois meses existe uma etapa que a gente leva o nome de alguns patrocinadores, inclusive agora, dia 26, 27, 28 de novembro vai ter mais uma etapa, a etapa Monzen, né, que cada etapa leva o nome de um patrocinador master. Então, assim, a gente... No caso, desculpa te cortar, mas seis etapas seriam campeonatos? Sim, são campeonatos, entendeu? Então, assim, o nosso calendário a cada dois meses existem seis etapas anuais, então cada dois meses tem uma etapa. E aí a gente coloca a categoria iniciante em uma etapa, na outra amador, na outra a gente coloca o misto, que é o homem e a mulher, entendeu? E na outra a gente coloca só alunos, sempre pra girar, porque eu acho que é muito importante a galera ter um motivo pra treinar, né? Por que treinar? Às vezes a galera treina por... Ah, eu quero sair do sofá, ah, eu quero pegar um condicionamento, mas tem gente que quando entra no esporte é muito viciante e quer evoluir, né? Tem uma boa competitividade, né? Sim, sim, tipo assim, pô, vou treinar porque tenho campeonato daqui dois meses e é bom pra gente isso. Isso é uma dúvida minha que eu ia te falar. Qual é a média de porcentagem, exemplo, de 100%? Quantas pessoas entram só por lazer, por saúde, etc? E quantas que você acha que entram e entram, tipo, não, vou levar a sério, quero viver isso aí? Cara, o nosso projeto lá são de aulas coletivas, né? Então, assim, igual eu tava conversando esses tempos aí com um aluno meu, a gente cobra um valor baixo pra uma aula coletiva, pra quê? Pra galera conhecer o esporte, porque não é um esporte aberto a todo mundo, né? Às vezes a galera nunca ouviu falar também, ou só viu e acha que é uma coisa absurda. Então, a gente tem esse valor de entrada. E, então, assim, o nosso público hoje alvo é o feminino. A gente tem aí mais de 110 alunas. Caramba! E os outros 50, 70 são masculinos. Por quê? O masculino, o cara vai lá, treina um mês, acha que já joga muito, vai só pra jogar de final de semana e tá bom. As meninas não, elas são guerreiras, elas têm muito mais dificuldade e, assim, não é pra quem jogou bola. Vai pessoas lá que nunca fez nada. Cara, eu tenho essa sensação também, às vezes, até, falando assim, acho que muitas pessoas têm essa sensação, não, tu joga bola, tem uma noção. Sim. Cara, mas é bem diferente. É, bem diferente. Não sei se o Rafinha já jogou. Já chegou. Cara, bem diferente. Bem diferente. Acho que o que sofre é essa noção de quadra. É, eu acho que é assim, o piso da areia, né, vamos dizer assim, o piso areia, é muito diferente de futsal, sou site e campo. Então, quem joga bola é completamente diferente. Até quem joga bola na praia é na areia batida, não é na areia fofa. Então, a locomoção na areia fofa é uma parada muito diferente. Acho que até também a questão dos toques da bola, da matada, por exemplo, a matada no peito de futebol é uma matada mais seca. É, não recebe ela. Pô, é de bola é uma ajeitada, uma matada. O que mais me chamava a atenção era ver os caras levantando de peito. Sim. Aquela vontade de segunda até levantando de peito. E eu, caraca, preciso, tipo, aprender e se ligar. Aí fui fazer a primeira vez. Morreu. Mas tem caminho e morreu. Esquece, não é mais pra mim. A vez que caiu o meu peito, pô, foi batendo na banha e já era. Já era. A bola mordeteu. Sim. Então, assim, eu acho que as meninas são as que realmente vão lá e querem evoluir. Mas, assim, é uma parada que você fala. A galera entra falando isso, né? Pô, Fábio, eu quero ir lá e, pô, preciso sair do sofá. Preciso fazer um esporte. Preciso esfriar a cabeça. Preciso emagrecer, pegar um condicionamento. Mas a hora que o bichinho vai lá e pica do futebol, já era. Entrando na corrente sanguínea. A gente... Aí o que acontece? Aí fala, pô, tô errando muito o pé, as meninas, né? Aí começam a aprender. Aí fala, pô, dá pra jogar. Aí começam a querer evoluir. Então, assim, acho que, cara, 80% ou até um pouco mais quer realmente aprender a jogar, quer entrar em quadra, quer ir pro jogo, né? Os outros 20% ou acho que fica ali pelo caminho, né? Ver que, às vezes, não é isso que é um esporte que não é pra ela. Treina um, dois meses. Ou então fala, não, tá bom pra mim aqui. Eu não quero competir. Eu não quero ter essa... Porque, assim, os treinos são bem funcionais, né? Então, não existe a competitividade. Tem gente que não nasceu pra isso. Então, a galera vai lá, faz o treino, depois do treino bebe uma cerveja e tá tranquilo. Realmente não serve, né? Não serve, aham. Não, acho que não é questão disso. Acho que, assim, porque realmente cria competitividade, né? Você quer evoluir, você quer ganhar, você quer jogar. É totalmente diferente de um treino. Que no treino não tem quem ganha, não tem quem perde, né? Você tá ali pra se movimentar, pra fazer o fundamento e aprender só. Então, acho que... Essa é a diferença de, tipo, de comprometimento. É. Até quero aproveitar pra mandar um abraço pro Pere e pro Igor. Eu lembro do Vitinho, né? Sim. Jogando, a gente brincava com o Igor. A gente ia jogar. Cara, ele era bem ruim, assim. A gente até falava com ele. Mas aí ele foi pegando, a gente meio que largou. Não ia mais, o Igor também não. Aí, até um tempo atrás, ele até ganhou um campeonato. Foi, foi campeão lá com a gente, sim. Foi, foi campeão lá com a gente, sim. Tem esperança, né? É, e a gente viu, tipo assim, caraca. Dá, dá, né? Cara, essa história do Pereira é bem engraçada, né? Eu tava lá no começo do projeto e eu vinha, pô, dois moreninhos lá, batendo uma bola amarela, longe da gente. Eu falava, por que eles não vêm pra cá? Aí eu ia lá, pô, vamos lá com a gente qualquer dia pra jogar, pô, não sei o quê. Porque eu via de longe que eles tinham uma noção, né? Porque, realmente, altinha é diferente de jogar. Mas na altinha, pelo menos, eu via que não era... Eles estavam com uma vontade. Eles iam todo dia, ele e o irmão dele, né? Aí eu fui uma vez, fui duas, fui três. Eu falei, cara, esse moleque vai treinar comigo. Aí eu fui lá. Ô, vem treinar aqui agora. A gente tá com treino, tal, tal, tal. E aí, por fim, ele conseguiu ir, né? E aí, igual você tá falando, pô, o Pereira evoluiu bastante, cara. Hoje ele faz parte da nossa turma avançada. Ele já foi campeão da nossa categoria iniciante. E é uma prova, né? Pra você mesmo que falou, pô, a gente achava que ele não tinha jeito. E aí, calma, a gente fala, pô, tá amassando. Tá amassando, é. E hoje, pô, ele tá treinando com a galera que tá competindo, que tá chegando. E tenho certeza que se ele quer isso pra ele, ele vai conseguir evoluir muito mais. Não, da hora. Da hora. Cara, e deixa eu te falar. Você falou aí um pouco das diferenças. Quais são as maiores dificuldades que a galera tem quando começa no futebol e... A gente tem... Eu tinha um grupo de amigos que eles começaram também, mas, tipo, tudo informal. Ninguém sabia de método nenhuma. Os caras se reuniam e foram. E aí, mano, primeiro dia, todo mundo sabe jogar, né? Não, monstro, tal. Aí os caras começaram a mandar vídeo, né? Os stories, assim, ó, comecei a ver, eu falei, mano, pelo amor de Deus. Tá feio, tá feio. Nossa, o que tá grosso demais, né? E eu que não corro, eu só vou matar a bola e tocar, porque não é possível. Qual que é a maior dificuldade hoje dessa galera? Posicionamento? Cara, eu acho que é assim, o esporte é pra todos. O futebol é pra todos, né? A gente tem a turma Kids, que é de 4 a 9 anos, mais ou menos. A partir de 10 anos já insere um pouco nas nossas turmas mais novas e chega até o adulto. Eu tenho um aluno de 68 anos, o velho Carlinhos da Show. Então, assim, cara, é pra todos. Não tem essa de idade, não tem essa de cor, não tem essa de peso, não tem nada disso. Então, eu acho que vai de cada pessoa mesmo, né? Tem pessoas que têm predisposição, vai lá e... Primeira bola, pum, dá uma peitada, a bola já sobe. Você fala, ó, e aí? Quem ensinou? Não, é dom, cara, às vezes. Ou predisposição, igual eu mesmo, né? Falando, pô, levantada. Desde quando eu comecei a jogar, o meu melhor fundamento é a levantada de peito. E ninguém me ensinou. Eu posso, lógico, eu aprimorei, mas assim, tinha predisposição pra isso. Como tem alunos meus que eu chego e falo, cara, não tem jeito. Realmente, porque vai treinar o ombro, vai treinar... Não é vergonha. Você pode jogar muito num nível amador, muito bom, levantando de ombro. Treina o seu ombro, porque às vezes a pessoa não tem predisposição a fazer o movimento de peito. Então, acho que as maiores diferencidades é isso, cara. Agora, a evolução vai vir, é o que eu falo, né? Por que a galera, às vezes, fica... Ah, pô, joga futebol, só se machuca. Você não vai evoluir mais. Você vai engordar, você vai ficando velho, você não vai evoluir no futebol. Você vai arrumar confusão. Futebol é diferente. Você vai pra lá, você não sabe nada. Então, você vai evoluir. Então, acho que a galera... A galera pega gosto por causa disso, porque, pô, eu sei zero. Quando eu estiver no um, já tá bom, mas eu posso chegar no dez. Então, assim, a galera... Algumas pessoas têm mais facilidade que as outras. Às vezes, entram vocês dois juntos, no mesmo dia, treinar comigo, na mesma turma. Eu até ia me confundir. Fazem o mesmo treino. Eu tô todo um perrado. Eu prometi com ele. Esse daqui promete tudo, né? É, mas não vai. Se eu fosse prometer, eu já ia olhar pra ele. Que bairro que é, mano? A gente fica lá no Forte. Lá no Forte, lá na Praia Grande. É um bairro... Só no Forte? Você faz a... Isso. Nossa rede, assim... Tive algumas propostas pra ir pra alguns outros lugares e expandir o projeto já. Mas hoje... Hoje a gente não tem esse propósito, né? De, pelo menos, na nossa cidade ir pra outro canto. Talvez em outra cidade, uma outra franquia, alguma coisa, a gente pensa. Porque, realmente, a gente tem a nossa metodologia. A gente viu que não é fácil, mas a gente provou que a gente é capaz, né? Nesse um ano. Então, assim, a gente tá lá. Porque é mais fácil... Eu preferi colocar quatro quadras ao invés de colocar em quatro lugares diferentes. Porque lá, realmente, é o point, cara. Você vai lá... Qualquer horário do dia tem gente jogando. Pode ser a molecadinha que sai da escola e vai. Eu te perguntei, mas eu não lembro se você respondeu. Quais os dias de horários que vocês funcionam lá? Então, a gente funciona lá de segunda a quinta, né? E aí, nossos horários são bem alternativos, né? Tem de manhã, bem cedo. É horário de pico, né? Na verdade, nossos horários são horários de pico porque a nossa população que a gente atende é a galera CLT ou que faz o próprio corre. Então, não adianta eu colocar uma turma lá duas e meia da tarde ou dez horas da manhã porque a galera tá no corre dela. Então, assim, a gente tem bem cedo, terça e quinta, sete horas da manhã ou a partir das seis da tarde. Então, nossas aulas é de segunda a quinta. Por quê? Porque a sexta-feira a gente deixa pra reposição, né? Esse mês agora de outubro foi um mês bem conturbado, bastante chuva. Então, a gente não pode deixar os alunos na mão. Então, a gente deixa a sexta-feira sempre pra repor uma aula, juntar as turmas lá pra ninguém ficar sem treinar porque a galera fica maluca lá. Quanto que é uma mensalidade hoje lá com vocês? Cara, o nosso plano mais básico é de cem reais por mês. Uma turma fixa, né? Aí treina duas vezes por semana, isso. Treinos coletivos. Treinos coletivos, isso. Aí a gente tem os treinos personal, que aí sim, né? Fora dos horários coletivos, porque pra gente poder atender. Um pouco mais objetivo. Igual eu falei, é a introdução, né? A galera entra lá, pô, não conheço esporte, mas cem reais? Pô, vou fazer pra ver qual que é. E aí depois a galera busca, assim, evoluir. Aí, pô, tem um treino personal. A galera quer comprar uniforme, quer comprar bola. Aí depois que entrou, já era. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Não só sendo curioso, mas já sendo. Você falou que antes você trabalhava, tinha teu corre e tal. Sim. Hoje você consegue viver tranquilo no futebol, mano? Como é que funciona isso? Como é que tá sendo esse momento? Cara, eu consigo viver tranquilo, porque eu me dedico pra isso, né? Porque, assim, se eu tivesse, se fosse um extracurricular, vamos dizer assim, né? Um bico, como era no começo, a gente não estaria com o que a gente é hoje. Porque, pô, eu tenho, imagina, 180 alunos pra coordenar. Eu tenho 11 turmas, eu dou mais minhas turmas personal. Eu tenho os patrocinadores, aí eu tenho que controlar o pagamento. Então, tudo hoje eu me centralizo em mim. Todos os seus professores também recebem? Recebem. Então, assim, além do meu, eu gero mais 11 empregos, né? Então, assim, a gente é por turma, é por turma, né? Então, assim, claro, tem gente que trabalha em uma turma, porque é um extracurricular. Tem gente que trabalha só com isso também. Tem mais professores que só estão lá comigo todos os dias. Que também abdicaram dos outros trabalhos pra trabalhar, pra estar lá comigo. Então, assim, eu consigo viver disso e consigo ainda ajudar pessoas que também sonham com isso. Então, assim, acho que cheguei onde eu sonhava chegar. Aproveitando essa deixa, quais são os projetos, planos que vocês têm pros próximos anos, próximos meses, talvez? Cara, a gente tá passando por um processo lá, na pré-grande, de abertura de outros CTs, né? Mas eu até falo, né? Pô, cada um tem que buscar o seu espaço. E acho que isso foi muito válido pra gente também poder evoluir. Por quê? Porque, você imagina uma cidade de 300 mil habitantes concentrada em um lugar. Não dá, a gente já não tá conseguindo mais atender todo mundo. Tanto em número de aulas, tanto em quadras pra jogar. Porque, assim, a galera treina, mas a galera joga. A galera atende final de semana. Então, assim, foi bom pra nossa evolução. Porque a gente pode agora evoluir tendo mais espaço. Porque, querendo ou não, a pessoa que se filiar ao outro vai estar lá. E eles vão estar crescendo lá também. Então, nosso projeto pra 2022 é continuar nessa pegada, cara. Uma das minhas metas é bater 200 alunos. A gente já tá praticamente quase 180. E quando eu bati 100 alunos há três meses atrás, eu não imaginava que eu poderia ter 100 alunos. Hoje eu vejo que a minha meta de 200 que eu tinha pode ser batida facilmente, né? Só continuando agora o verão com o trabalho que a gente tem. E que eu acho que é uma das metas que a gente consegue bater. Mas fora isso, cara, agora a gente começou um projeto de uma célula dentro do Topra Game, junto com o Dedé e o Érico. A gente conseguiu reunir lá num dia, assim, de um dia pro outro. De uma quarta-feira pra um sábado, quase 30 pessoas. Onde a gente pôde falar sobre Deus. Falar sobre o que ele vem fazendo na vida de cada um ali. Sobre os propósitos dele. E ali a gente enxergou que esse é o caminho também. Então é um dos meus projetos poder tocar. Pelo menos a cada 15 dias, ter uma célula dentro da quadra. Foi um projeto bem legal. A gente colocou na quadrão lá as cadeiras. Fizemos um círculo. Foi muito legal. Foi muito bem. Então acho que as nossas metas são essas, cara. Nosso torneio vai continuar acontecendo. Nossas etapas, seis etapas anuais. Acho que esse calendário é muito importante pra gente já ter desde o começo do ano. Então acho que assim, pra quem pratica, você fala, pô, tenho de repente seis campeonatos já pra participar. Então assim, acho que o nosso CT é o único que tem essa quantidade de campeonatos no ano. Entendeu? Então a minha meta é essa, cara. É levar o futebol aí pra maior número de gente possível. E poder chegar aí onde Deus permitir. Cara, tu também corre campeonato? Eu perguntei a senhora. Eu perguntei ao Fábio o competidor. Cara, eu tive a felicidade de já ser campeão algumas vezes. Nenhum torneio de muita expressão. Tenho lá meu espacinho de troféu lá. Mas, Fábio, o competidor é por hobby. Fábio, o professor é profissão. É onde eu almejo chegar. Eu, pô, sempre competi, igual eu falei, desde os nove anos. Então tá no sangue, cara. Adrenalina de competir, de querer chegar, eu odeio perder. Todo mundo sabe. A gente faz lá. Eu e outros alunos, eu quero ganhar. Não tô nem aí. Eu sou assim. Mas não é minha prioridade. Tipo assim, pô, tenho vários amigos que me chamam. Pô, Fábio, vamos jogar. Recentemente joguei o TAF, que é o torneio mais importante do futebol e hoje no calendário. Joguei na categoria intermediária lá. A gente chegou na semifinal. Assim, por hobby, entendeu? Não treino. Só jogo praticamente quase todo dia. Uma horinha e meia, duas horas de aula vaga ali. Entendeu? Tô sempre... Mas não almejo ser um atleta profissional, nem nada. Mas assim, uma vez por mês eu tô competindo aí. Sempre... Você falou que é bater 200 alunos. Já teve algum pico? Porque a gente vive temporada sempre. Sim. Então, tipo, provavelmente em dezembrão deve aumentar o número de inscritos dos alunos. É, então... Já chegou a bater esses 200? Não, não. E voltou? A gente tá chegando no nosso máximo, né? Foi o máximo agora, esse mês, de 180 alunos. Então, assim... Porque a gente começou, né, no novembro do ano passado. Então, assim, o nosso pico de dezembro foi o início. Foi o baixo, né? Então... Dois meses. Era um mês, né? Um mês, dois meses. Então, assim... Aí ainda pegamos uns dois meses de pandemia. Você não vê a temporada agora. Agora, é. Vai ser a nossa primeira temporada. Então, a gente... Acho que, assim... O pico no verão vai ser mais alto, né? Mas acho que... A gente não... Continuar do jeito que tá. Só tem a crescer mesmo. E acho que bater as metas vai ser... Vai ser os nossos planos mesmo. É, isso. Cara, a gente costuma fazer sempre uma pergunta aqui que é... É meio repetitiva, mas é uma realidade de todo mundo. Mano, como é que você... Como é que você se imagina daqui sete anos que você já falou dos projetos, Mas como é que você se via há sete anos atrás? O que você falaria hoje pro Fábio de sete anos atrás? Qual a ideia que você trocaria com ele? Falar, mano... Não vai por esse caminho. Não vai por esse aqui e tal. Não faz isso, não faz. Cara, é muito louco, né? Não gosta na rede, não. Fiquei até arrepiado. Cara, sinceramente... É... Eu acho que... O Fábio de um ano pra cá, né? A minha vida mudou muito de um ano pra cá. O Fábio de sete anos atrás é o mesmo de um ano atrás. Então, acho que, assim... A minha vida mudou totalmente. Tanto de responsabilidade, quanto de ser... Ser mesmo professor, exercer essa... É um papel muito importante, né? Ser reconhecido na cidade, na Baixada, até em São Paulo, como professor. Então, assim... Hoje eu sei que... O que eu ajudo de pessoas lá ensinando... Quantas pessoas já inseri no esporte, eu e minha equipe. Então, assim... O Fábio de um ano pra cá mudou muito, né? Evolui muito como pessoa. A gente bate sempre nessa tecla. Tudo que eu... Eu era, assim, realmente... O Fábio... O jogador de futebol e... Era uma pessoa, né? Agora o Fábio professor de futebol e outra pessoa. Então, assim... Igual eu falei, cara... Eu nunca imaginava... Eu sempre posso, né? Eu nunca imaginava poder ser esse professor, né? Eu acho que Deus me encaminhou pra que eu chegasse onde eu cheguei. Eu até falo... Como que eu cheguei aqui... Eu tô aprendendo a descobrir agora. Até pouco tempo eu não sabia. Tudo foi acontecendo assim. Uma avalanche, né? Porque a gente... A nossa metodologia era assim, né? Pô, a gente abriu uma turma com 10. Aí tava em 20. Eu fiz assim, ó. 10 pra cada turma. Aí... Uma turma começou 20, outra 15. Eu abriu outra turma. E foi... Galho em galho. Galho em galho. Então, assim... Não era tipo assim... Eu abri o CT com 12 turmas. Não. Longe disso. Eu não podia fazer isso. Eu não podia pagar os professores pra isso não ter no aluno. Então, assim... Foi tudo gradativamente, entendeu? Então, assim... Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram também a chegar lá. Porque a gente é uma família, né? Eu tenho amigos lá de infância. Amigas de infância. E foi aquilo, né? Pô, elas vieram treinar comigo. Eles vieram. Aí trouxe um parente. Aí trouxe um amigo. Então, assim... Cara, a gente faz reunião. A gente faz churrasco lá na minha casa depois de jogo. É assim... Meus alunos são meus amigos. Então, eu acho que... O Fábio, lá atrás, não imaginava isso. Antigamente, eu posso até falar... Trabalhava... Um pouco antes, né? De virar professor mesmo, eu trabalhava com live. Fazia transmissão também. Sempre trabalhei no ramo... Aí, ajudando o meu pai, que era um... Ele é comunicador. Trabalhou na rádio e cultura por muito tempo. Então, assim... Eu trabalhava com ele, porque ele precisava de alguém e eu tava junto com ele. Então, assim... Antes de eu ser professor, eu trabalhava na área de comunicação, uma área que eu gosto muito. Fui criado na área de comunicação. Né? Mas, assim... Sempre por trás das câmeras, né? Sempre por trás das câmeras. Então, assim... O que eu tô aqui hoje, pra falar, é muito legal. Porque, assim... Minha namorada até perguntou... Pô, tu não tá ansioso, né? Eu falei... Não, tô tranquilo, porque... Eu sei que eu vou estar com uma rapaziada lá que vai levar a parada tranquilo. E eu vou falar sobre o que eu sei. Se a gente for sentar aqui pra falar sobre política, ou sobre cotação do... Pô, aí... Pô, preciso estudar, né? Vamos ver o que que é. Mas pra falar sobre o que é a minha vida, né? Isso aqui é a minha vida. Então, assim... É... Bem tranquilo. Ô, mano, deixa eu te falar. Nessa tua trajetória aí de futebol, qual foi o cara que você trombou dentro de um jogo? De repente, num campeonato, você fala... Mano, nunca na vida eu ia conhecer esse cara e tive um privilégio. O futebol me proporcionou isso. Eu sei que proporcionou isso, porque o Dedé vive com o Paulo. Como é que esse maluco tá com esse cara? Cara, a galera lá em São Paulo tem muito mais oportunidade do que a gente, né? Em questão de conviver, porque... Até porque estão mais... Sim, porque... É, porque, assim... Lá em São Paulo, realmente... Agora é o centro, né? Então, assim, pô... Os caras de quadra, eles têm uma estrutura. Então, vamos supor... Pô, teve o TAF. O TAF começou na quinta. Todos os atletas profissionais já estavam no domingo aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Então, pô... Aí, por exemplo, a galera que é mais chegada do Estação, foi lá na Estação. Então, o Dedé tava tendo contato com eles. A gente aqui fica um pouco deixado de lado enquanto é isso. Por isso que a gente vai pra lá. Pô, eu não vou pra lá pra ganhar campeonato. Se eu ganhar, tá tranquilo. Mas eu tô lá pra quê? Pra botar o nome da minha marca em jogo, entendeu? É, e conhecer a galera. Então, assim... Eu já tive a oportunidade de conhecer muitos atletas profissionais de futebol. Eu tinha o Franklin, Brisa, Vinícius, Ovelha. E jogar até com alguns, né? Tava até comentando. A gente tem uma joia muito boa aqui do futebol de São Vicente, que é o Gui Nascimento. O Gui. Tava... O Cascatinha, pô, Gui. É. Gui Nascimento. É um parceiro. Sim, é. Ele é aqui... Ele tá... Depois eu te mostro. É, mostra. Gui é parceiro demais. Então, assim... Hoje ele é professor lá do Calçadão, né? Junto com o Belo. Ele compete profissionalmente. Ele compete profissionalmente. Então, assim... É... Sempre estive no meio deles, né? Então, realmente é muito legal você ver, tipo, um cara que saiu do mesmo lugar que eu, com o rumo dele, que era ser profissional, tá conseguindo. Porque é um moleque novo, né? Bem mais novo que eu. E a gente incentivando. A gente sempre tá... Então, assim... É muito legal, muito legal. A gente sempre que pode, eu tô lá, tô jogando contra. Então, assim... É... Competir contra eles ou vendo, né? Às vezes no mesmo local, só que em outras categorias, porque... Cara, mas tá no mesmo meio. Tá no mesmo meio, né? Então, assim, é muito legal trombar, tirar uma foto, trocar uma ideia. Os caras são super humildes. Não é igual futebol, né? Assim, questão de... Não tem vaidade. É... Muito difícil. Acho que o que marca bastante futebol, pelo menos que eu converso com alguns amigos, é a resenha. É a resenha. Você tem alguma história, alguma resenha, alguma história engraçada que você possa contar dentro dessa, talvez, competindo ou dando aula? Cara, a gente tem um... Uma pessoa também muito importante na nossa rede hoje. Tava até comigo lá hoje, que é o Edu Velho. Ele é pai do Eduzinho, que é um moleque também que tá almejando chegar no profissional, lá da Replay. Uma história legal foi que eu fui competir o Campeonato Paulista lá em Caraguá, faz uns cinco anos, mais ou menos. Aí tava eu e o Catarino. Aí o Edu Velho chegou e falou assim... Por que Edu Velho, né? Primeiro eu vou falar. Porque ele começou a jogar o futebol com mais de 30 anos, né? Já foi campeão brasileiro, campeão paulista, um monte de vezes. Na época aí da velha guarda, ele já mandava muito. Então ele já começou como Edu Velho e hoje ele tá com, acho que com seus 60 anos aí, com o Beirano. E ainda joga com a gente e dá trabalho, viu? Se sacar em mim, eu e ele, a gente pega uns joguinhos aí. Então assim, chegou e falou assim... Fábio, eu vou competir o Master lá, que Master é a categoria de 40 anos pra mais, só pode... Né? Em Caraguá também. Quer carona? Bora comigo? Eu falei, bora. Cheguei pro Catarino e falei, mano, o Edu Velho vai levar a gente. Vamos com ele, a gente só ajuda no que precisar. Daí ele falou, não, não precisa ajudar em nada. A gasolina é minha, ele é tranquilo. Aí a gente foi ali em Santos, no Canal 1. Nesse tempo aí é o que eu gosto de ouvir. É, entendeu? Molecão, 19 anos, 20 anos. Não, bora, bora. Beleza. Aí chegou lá, o Edu Velho pegou a gente pra grande. Passou, ó, vou passar ali em Santos, no Canal 1, pegar as camisetas do evento. Olha como ele é importante. Camiseta do Campeonato Paulista, que o cara pediu pra eu levar pra lá. Beleza, passou no Canal 1. Aí ele desceu do carro. Colocou as camisetas no porta-mala. Deu a chave na minha mãe e falou, olha, agora tu vai dirigindo. Até Caraguá, meu irmão. Eu nunca tinha pegado aquela estrada na vida. O carro dele era um palio que eu nunca tinha dirigido. Eu olhei pra cara do meu parceiro e falei assim, e agora? Ele falou, vamos embora. Aí a gente montou, mano, estradinha. E o Edu Velho lá atrás. Caraguá é litoral, pô. Litoral muito longe. É, mas é muito... É, longe pra caramba. E a gente saiu daqui, tipo, de noite. Acho que é a última cidade. Antes. Não enxergando nada. E foi uma resenha muito boa que eu conto até hoje. Quando eu vejo ele, eu falo, Edu Velho, nunca esqueci daquela carona que você me deu. Você me botou dentro do seu carro. Foi pro banco de trás. E aquela serrinha chatona. Começou a dormir lá atrás e deixou com o carro na mão. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente foi, voltou em segurança. Mas é uma resenha boa que a gente tem. Vindo uma pessoa tão importante, né? Do futebol. Então, mas fora essa, cara, a resenha tem todo final de semana. O Dedé é o cara mais resenha que eu conheço. Quando a gente tá junto, é muita história, é muita história. Então, assim, ele, pô, sem palavras, assim, todo final de semana, é depois de jogo, é a resenha. É, isso. Tá a hora. Fabinho, quer deixar um recado pra quem tá começando o futebol? Pra quem tem vontade de começar? Quiser olhar naquela câmera ali, pode... Fechou. Cara, eu acho que é assim. Nós do Topo Pra Game estamos abertos lá. Quem quiser aparecer, é só encostar. A gente marca uma aula experimental, a gente ajuda. A gente tá lá pra ensinar o que a gente sabe. Às vezes o pouco que a gente sabe, mas já é muito pra quem tá começando. Não é um esporte fácil, mas é um esporte pra todos, né? Então, quem quiser, é só seguir a gente lá no Instagram, arrobaFuteboletopraGame. Pode me seguir também, arrobaFabioMagalhãesFTV. E a gente tá lá, cara, mudando a vida da galera, né? Todo mundo que quiser ir lá pra conhecer, tamo junto. Então, queria mandar um abraço especial aos professores que tão lá com a gente, a galera que é nossos alunos, alunas. Tamo junto, 2022 é nosso. É isso. O gordinho que quer colar tem chance, moleque? Cara, geralmente, gordinho é habilidoso. Mas não corre, mas sabe se posiciona. Então, não é lenda não, cara. Todo gordinho que cola é habilidoso. É habilidoso. Eu já te vi jogar. Deixa eu ficar quieto. Geralmente, não é só lenda não. É habilidoso. Mas tem espaço pra todo mundo. A gente, nos treinos mesmo, a gente não é treino assim, rola a bola lá e não. A gente ensina mesmo. E pode colar que tem espaço pra todo mundo. Aproveitando a deixa, chegou o que o gordinho realmente gosta. É isso que o gordinho gosta. É isso que o gordinho entende. Aí sim, hein? Aqui, no putibundo é tua resenha, mas aqui é outra parada. Aqui é outra parada. Valeu, Emporio da Pizza. As melhores pizzas da Baixada você encontra lá. Lembrando que o nosso cupom de 10% de desconto. Pode falar lá, é... Cupom de Flamcast. Pode digitar, pode falar no pedido, no WhatsApp. Aproveita e segue os caras lá. Segue lá os caras no Insta também, Emporio da Pizza. Abre aí, ó. Só pra vocês darem uma olhada aqui. Tira a pontinha aí pra gente. Pizza seladinha aí, ó. Arrasca a pontinha aqui. Olha o que tal aqui, cara. Que isso? Você é maluca, se você interrumpa o pai. Deixa eu levantar um pouquinho aí pros caras. Dá pra sentir o cheiro, mas ó, vocês comem por nos olhos. Vamos olhar pra fotinha aqui, ó. Então só pra gente fortalecer o parceiro. Eita, que de quanto é ruim. Moleque. Dá até fome, hein? Pô, dá até fome? Vim direto do treino sem comer. É agora. É louco. Então pode pedir 10% de desconto pra você que tá assistindo na live. Que é garantido. Pode falar que viram em Flamme Cast. Agora a gente tá pedindo pra abrir a outra aqui, ó. Calma aí, calma aí, Gaguinho. É perigo, Gaguinho. Hoje é porque não foi ele que foi buscar. O Gaguinho é o seguinte. Já vem sem fatia. Já vem sem fatia. Ele deixa uma aqui e a outra já fica com ele. Que é isso. O Gaguinho tá achando só um barulhinho com a menina e vai ter alguma coisa errada. Mas é isso. Fabinho, cara, privilégio enorme em contar com você aqui. Sabe que aqui é a sua casa. Sempre que tiver algum plano futuro e quiser expor, quiser falar. Portos estão abertos aqui. Você, o Dedé, toda a família do futebol também é bem-vinda. É muito novo pra gente também esse lance do futebol aqui no podcast. Mas eu acho que todas as áreas tem espaço. Então a gente tem tentado abordar um pouquinho de cada coisa. Com certeza. Então sempre que vocês quiserem, tamo junto. Quando quiser anunciar um campeonato também, tamo junto. E fica a nossa visita devendo lá, né, Judá? Fica, fica atuando. Eu vou jogar, mas uma visita... Pelo menos lá eu tô mostrando aí, né? Ficar na sombra. Aí, ó. Minha esposa tá ali e falou que vai jogar também no feminino. Aí, ó. A gente vai desenrolando como pode. Mas é isso, Fabinho. Tamo junto, irmão. É nóis. Prazerzão. Tamo junto. Galera, é isso mesmo. É isso, né? A gente vai comer aqui. É, agora... Chegou, fica até difícil de continuar. Agora acabou a conversa. Só agradece. Tamo junto. Rapaziada, curte e compartilha. Manda pros seus amigos que curtem o futebol. Tamo junto. Topra Gaming. É nóis. Tony Flammecast. É isso. Valeu.